Conhece bem o segredo e tudo na vida Um discurso que não termina a nossa amizade Pensam nisso nos destinos com atravessados olhares Planejam o infinito na vida alheia, o tempo guardou Para encontrar em si mesmo tudo aquilo que plantou Exemplos das pessoas que aproveitam Quando olham pro passado, que neles estejam Suspiros de saudade, você melhora tudo no que eu sou Eu desejo amavelmente te servir Pois conheço bem o amor Conheço bem o amor Conheço bem o amor Para quem o tempo reservou No infinito que eu sou Conheço bem o amor Conheço bem o amor Que o tempo guardou No infinito que eu sou Saudade no passado, um conceito que planejam Meus pés que não se cansa de correr atrás dos beijos seus Pois os outros São os outros Sobre o seu olhar Lanço renovos Sobre o seu olhar Lanço renovos Sobre o seu olhar Lanço renovos Sobre o seu olhar Sobre o seu olhar